Uou, 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 uou Presta atenção aí, hein Ah tá Aê, aê Do verso até verdade, se liga é correria Que tranquilão, passo até uma analogia Sabe qual é que é? Passo aqui nesse segundo Como se a roda fosse a copa do mundo Agora eu falo se é sequela Com o cabelo do Davi Luiz vai chorar Igual no final dela Entendeu? Vai terminar chorando de novo Só queria dar uma alegria pro meu povo Suave mano, eu venho no R.I.A.P Eu sou Davi Luiz, eu fui pra copa E você, tu fez o que? Nada Por isso que eu chego na nevada Bolado meu mano, se deixar te cubro na porrada Então, já que são oito por oito Por isso meu parceiro eu te mato Tu fica foi, tu teia garoto Então tá Se liga só meu mano, tu não quer Eu vou rimar, na moral, se liga Te chuta igual o Jebulane Cara rima assim, é ele pecar o corcunda de Notre Dame Assim meu mano, eu chego na sessão Então eu toco o sino, teu velório Que eu tenho disposição Corcunda de Notre Dame, quem entende? Por isso eu te arrebento, tu não entende Você não é inteligente Com certeza que meu mano, se ele é albino Eu boto o sino no forno, eu te mato Entendeu? Assassino Desculpa, o trocadilho foi dito Só que aqui meu mano, eu te mato nesse capítulo Realmente, isso foi uma merda Isso meu parceiro, eu chego na rima que te dizer da Caralho mano, era melhor mandar resposta Que porra é essa mano? Seu trocadilho foi uma bosta Uma boss igual a tua rima, igual o teu flow Igual o teu conteúdo Por isso mano, que eu mato esse cracudo O que se acha na moral, que é o foda do truque Só que isso não é esta house, não é botação do facebook Porra, isso foi isso velho Então parceiro, então pode pá É botação da assa e da rap Se deixa seu ganhava lá Então, que eu sou cristalheiro Tu não fez nada com porra nenhuma E eu já fiquei em primeiro Ah legal, que foi em primeiro Tranquilão que se acostuma Se você foi lá, ganhou Adiantou porra nenhuma Que legal mano, é consciência Se sai por isso, pode ser consciência Não fez porra nenhuma É tipo Kamikaze Igual você vai fazer achando que vai passar de fase Aí é foda, por isso eu te arrebento Eu chego no prichale bolado Meu mano, eu mostro meu sustento Hei, 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 rapaziada Palmas, palmas, palmas rapaziada LPK volta LPK volta JP Responde Se ele é o nóis e minha Os caras fazerem uma batalha bolada Passa energia pros CMC's O que que vocês querem ver? Tudo na conta Porra Agora sim Puxa, puxa, puxa Eu não deixava Vou, 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 vou Carry mano Tá maçadando na trás Uh 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 meu mano, rap aqui é só percepção, meu mano, você é imejoso parecido com o Falcão. Então, eu chego até a nu improvisado, mano, eu vou te atacar, mas o amigo aqui quer ser engraçado. Assim, então respeita aqui a batalha, por isso, mano, eu vou contando até com o Clonavalha, por isso, mano, eu faço o proceder. Agora me desculpe interromper, pode ir fazer o RF. Pô, Falcão, foi maneiro o estadual argumentar, pô, foi maneiro também, op, você não tava lá. Você quer zoar a batalha comigo, bate de frente e encara, você cala a boca, é hoje. Então não é fácil, se liga a ideia louca que eu mostro do artefato, respeita a ordem e na moral, aquilo é tudo. Real, é rápido do Facebook. Aqui de Facebook, por isso, meu parceiro, que eu chego na sessão, não tô te entendendo, você só fala merda, não sei o que você quer contagiar, acho que quer uma reação. Não quero que é reação, reação que é da plateia, que isso aqui transmite pra mim e pra todo o povo. Legal, é reação de vitória da plateia, é isso que me alimenta e eu gosto disso de novo. Pô, se a plateia e a ação, por isso, meu parceiro, toda a ação gera uma reação. Então, mano, eu faço o meu RF aqui, de tanto apanhar a LPK, aprendeu a bater. Ah, aprendeu a bater, tranquilão, ticado até o impacto. Pô, essa plateia, só vai pra casa, deita e rima no quarto. E rima-se sozinho, se for desse movimento. Pô, essa é só o título de MC que dá o sustento? Então, esse é o movimento. Até rimando na porra do meu quarto, mesmo assim eu tô aprendendo. Então, parceiro, eu venho sucumbir. Eu vou representando, mano, então eu vou estudando, meu bom frio. Eu não quero te impedir de aprender, rapá, mas tu não tem que estar aqui, você tá pronto pra apanhar. Se liga só, parceiro, entende qual o legado. Se botou a carada na roda, tu tem que estar preparado. Assim, meu mano, tu é resiliente. Entenda uma coisa, mano, é apanhando o que se aprende. Assim, você vira freguente. Caralho, eu expliquei, meu mano, agora eu tô explicando outra vez. Eu tô explicando até outra vez, tranquilão, cê se fudeu. Tá apanhando pra caralho, por que que tu não aprendeu? Você não entendeu? Aqui pro povo, volta semana que vem, apanha de novo. Ei, ei, ei. Esse foi o fechamento da primeira fase, Certo. Mas só um pode passar. Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Vila Isabel, como de costume. Quem acha que é do meu lado esquerdo? Quer dizer, hoje tem jurado também, né? Não pode falar isso, que vocês decidem, né? Porque hoje tem jurado, que você vai mandar pro outro, já é. Quem acha que é do meu lado esquerdo? O JP é o vencedor, levanta a mão e faz barulho. Demorou. Quem acha que é do meu lado direito? O JP é o LPK, o vencedor levanta a mão e faz barulho. JP no público, jurados. Aí, panelado. Um, dois, três. JP.